Música 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 Vamos em変os! Vamos em primeiro lugar! Vamos em primeiro lugar! No prazer você! Vamos! Na verdade! Paraluleras! Vamos! Tô sem fim! Venom, venom! Tô sem fim! Tô sem fim! Venom, venom! Vão nositez! Venom, venom! Venom! Venom, venom, venom! Venom, venom! Venom... Venom, venom! Venom, venom! Amém! 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 ME sext bastaram FALARO ME sextaram ME sextaram ME sextaram ME sextaram A CIDADE NO BRASIL 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 Say it! Say it! Say it how you've been paying the bills. How we've been spending your money. How you picked up the rent last month. Huh? What do you want me to do? Get on my knees? You want me to kiss your feet? But forget it, man. Because this place has been here long before you got here and it's gonna be here long after you leave. Alright? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ajudar!